Música Então seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0 Indico, indico sim Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto Esse é o cara Solar 2.0, todo mundo ganha Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna E a gente não poderia passar essa polêmica que aconteceu entre esporte e Vasco Sem falar do jogo em si, sem falar realmente dos problemas que aconteceram dentro do campo Dentro do campo, no jogo, entre esporte e Vasco Cara, isso aqui que eu vou falar, eu sei que muita coisa é chover no molhado Mas precisa ser falado porque dentro do campo, no jogo, era uma tragédia cantada que isso iria acontecer Todo mundo sabe que o esporte é um time que é limitado em muitos aspectos Mas que vem crescendo, cresceu drasticamente no último mês aí Em questão de desempenho dentro de campo Mas tem um ponto, e esse ponto é o ponto que realmente vem prejudicando o esporte há muito tempo Que é o goleiro, que é o goleiro Saulo Essa aqui é a verdade, que é um goleiro que... O que é que ele tá fazendo no esporte? Essa é a grande pergunta que a gente fala Eu nem consegui fazer um pós-jogo depois Porque o pós-jogo que eu fiz foi infelizmente falando da tragédia que aconteceu E é claro, quando tem um problema como esse, o futebol fica em segundo plano A gente tem que falar realmente da tragédia que aconteceu ontem Já fiz um vídeo mais cedo falando sobre a punição Que o esporte vai pegar 10 jogos de suspensão Mas falando do jogo, quando a gente fez um pré-jogo aqui Quando eu fiz o meu pré-jogo aqui, ao vivo com o Linésio, com o Caxangá Algo que a gente falou aqui, que realmente aqui era algo fadado a acontecer De fato, o goleiro Saulo A gente sabe da limitação que o esporte tem no gol Desde a saída do goleiro Maílson E eu concordo muito Eu acho que foi um dos poucos Eu fui um dos poucos que defendia muito o Maílson Quem é no canal aqui sabe o que eu tô falando Claro, criticava quando ele tinha uma falha, uma coisa Mas a ponto de dizer que ele tinha que sair do esporte Tinha que ser reserva, como muita gente falava Eu discordo plenamente, né? Eu discordava plenamente, né? E hoje, falar que o Maílson era um grande goleiro Deixa eu ver no molhado também Porque de fato, tá se comprovando aí O Cabral Neto falou uma coisa ontem Acho que não foi nem ontem, mas ele falou Que a venda do Maílson pode ter custado de fato ali O acesso do esporte pra Série A Essa que é a verdade Porque de fato é um goleiro De muita qualidade Que vinha sendo muito criticado Felipe, vocês sabem que ele tinha que ser vendido? Dentro das circunstâncias Ele tinha que ser vendido de fato Agora, será que não valeria mais a pena Ter segurado o Maílson E ter um bom goleiro E você perderia ali, sei lá Não lembro quanto foi agora Não sei se foi 3 milhões, 4 milhões A venda do Maílson pro esporte Mas será que não teria valido a pena Perder essa grande Ter conseguido o acesso pra Série A Porque alguém tem alguma dúvida De que o Maílson faria aquele pênalti Ontem? Óbvio que ele não faria Alguém tem alguma dúvida De que os gols Que o Carlos Eduardo levou E que o Saulo levou Na pior das hipóteses O Maílson teria levado, sei lá Um terço do que eles levaram? Acho que ninguém tem dúvida de fato Da qualidade do Maílson Mas cara, falar do Saulo É algo que todo mundo vem falando há muito tempo A imprensa tradicional Coloca rádio, coloca TV A imprensa underground Que é a imprensa autônoma Que faz o trabalho no YouTube Os youtubers Os digitais influencers Os populares Os torcedores Todo mundo vem falando Vinha falando de fato Que não era pra se manter o goleiro Saulo Tem um número Do goleiro Saulo Que me impressionou demais Eu não fiz um vídeo falando sobre isso Porque o momento do esporte Acho que não cabia de fato A gente falar sobre isso Mas o Saulo Ele tem 10 jogos pelo esporte Sofreu 9 gols Nesse período 10 jogos, 9 gols É até uma média aceitável Mas se a gente for pegar a carreira Do Saulo O Saulo tem 27 anos E pelo que eu tinha visto Eu não vou conseguir ver agora De fato Mas ele não tinha nem 20 partidas Como profissional O Saulo Com 27 anos Que já tinha passado Pelo Alagoano Sub-17 Mas no profissional Botafogo, Vila Nova Botafogo novamente E esporte O cara em 4 passagens De clube profissional Se colocar o Botafogo Duas vezes aí Só teve 17 partidas Como titular Como titular Jogando de fato Então era um goleiro Que realmente Com 27 anos Com 27 anos Muito abaixo realmente Do que a gente se esperava Que a gente poderia ter De um goleiro E tem um menino na base Que cara Eu vou falar pra vocês aqui Não é querendo ser oportunista Pra falar isso não Porque a gente já vem falando Isso aqui Há muito tempo Eu fui pra um treino Do esporte Há 15 dias atrás E nesse treino Foram liberadas Algumas imagens Pra gente fazer E sempre quando tem Um treino desse assim Eles meio que Privam os goleiros titulares Assim sabe O goleiro titular E o reserva Que é o Carlos Eduardo E o Saulo Pra meio que se tiver Alguma falha Não se filmar Pelo menos Essa é a imagem Que eu tenho Quando eu tô lá E aí cara A gente viu Tava lá do meu lado Inclusive o Caxangá O Pedro Maranhão Tinham outros repórteres lá E cara O treino que o Denival fez Foi perfeito Na hora Quando ele passou Sei lá Uns 3 minutos treinando Eu olhei pro Pedro Maranhão E falei Cara Tu tá vendo isso irmão Tu tá vendo isso Esse cara é um monstro Como é que esse cara Não tá agarrando no gol Do esporte E aí a minha pergunta Que fica é Como é que não enxergaram isso Ou se enxergaram Porque tá meio na cara Só se o cara for cego De fato pra não ver Por que que não colocou O Denival pra agarrar São tantos jogos gente São tantos jogos Que a gente viu Que não daria certo O Saulo Que é um goleiro inseguro E pra mim O grande problema dele É que ele é muito inseguro Ele demora pra sair Ele não tem A tomada de decisão correta Quando ele vai pular Numa bola Numa saída de jogo Numa defesa É fadado Realmente é o erro E a gente sabia Que em algum momento Isso iria acontecer Tá Isso iria acontecer Foi meio óbvio Pra mim ontem foi pênalti Não tem o que discutir Ah mas o Alex Teixeira Valorizou Valorizou E ele não tá errado não Se fosse um jogador do esporte Ia valorizar A função contrária A gente estaria falando aqui Que foi pênalti A gente estaria falando Que foi pênalti Foi pênalti Ele errou O Saulo errou Ele poderia muito bem ter ido Não dá não dá Não dá não dá irmão Quando não dá Quando o cara não tem a competência necessária Pra agarrar num clube como o esporte Não adianta irmão Pra mim ele é um goleiro Terceira divisão Terceira divisão pra baixo E eu teria pena do time Que teria o Saulo na terceira divisão É um goleiro muito abaixo De que já tá numa idade Que tem muito pouca experiência Porque não teve qualidade suficiente Pra jogar Pô o cara no Botafogo O Botafogo teve vários problemas Com o goleiro E o cara não conseguiu Se firmar no Botafogo O cara no Vila Nova Que também teve problemas Com o goleiro Ele não conseguiu se firmar Não conseguiu também Agradar no esporte Será que é um goleiro de qualidade? Pra mim não Na minha visão não Então de fato Cara O que tem que ser feito agora Eu acho que Eu acho que isso não vai acontecer Mas deveria ser agora Apesar que agora Também não adianta muita coisa Porque pra mim a Série B Pro esporte acabou Tira o cara Tira o cara Bota o Denival pra agarrar Prepara já o cara Pro ano que vem E a gente vai dar oportunidade Pra um cara da casa Que tá merecendo E tem potencial Pra ser um grande goleiro Essa que é a verdade Na minha visão Até mais do que o Maílson Porque o Maílson Pouca gente não sabe Mas ele não teve base Ele começou a jogar Com 19 anos de idade O Denival teve base Então imagina se o Maílson Tivesse tido uma base Construída realmente ali Com um Um acompanhamento Maior Ele começou a jogar bola Com 19 anos O Denival teve essa base Então cara Tá na hora realmente Do esporte ali Faz o 6 por 6 a 12 Faz o que tem que fazer O feijão com arroz Coloca realmente O menino pra jogar Tira o Saulo Não dá mais Tá acabando o contrato dele Saulo Treina aqui Obrigado aí Valeu Contrato tá acabando agora No final de novembro Começo de dezembro Obrigado Segue tua vida aí E acabou velho E acabou O que não pode mais É essa ofensa Pro torcedor do esporte É uma ofensa Ter o goleiro Saulo no gol É um goleiro de Muita baixa qualidade Pouquíssima qualidade Muita baixa qualidade Não existe Pouquíssima qualidade Então essa é a minha opinião Era uma tragédia cantada Que infelizmente aconteceu No jogo mais importante Do ano do esporte O jogo mais importante Do ano do esporte O Saulo fez um pênalti bobo Já de uma defesa boba Porque ele espalmou No pé do cara E foi fadada ao erro Todo mundo falou Infelizmente Por conta de uma incompetência Do goleiro Mas eu quero ver tua opinião Você concorda comigo de fato Que foi muita incompetência Deixa aqui nos comentários Eu quero ver tua opinião E é claro Qualquer informação Eu volto e trago tudo na íntegra Tá bom? Um abraço Até a próxima Tchau, tchau